Bom dia a todos. Eu, primeiramente, eu queria destacar a importância desse seminário de ética. Eu vejo ética como padrão de comportamento, né? Então, é um momento da gente discutir, repensar, refletir sobre padrão de comportamento que a gente deve adotar nas nossas entidades. Eu vejo que a gente, nós somos gestores de cerca de uma poupança considerável. Nós somos administradores de recursos oriundos da patrocinadora e dos participantes. Nós temos o dever de dar, primeiro, transparência aonde a gente vai aplicar esses recursos. Então, a gente tem que pensar sempre que temos que ter, na verdade, buscar sempre rentabilizar da melhor maneira possível esses recursos, buscar a equidade, né? Ou seja, na hora que eu estiver aplicando esses recursos, eu tenho que buscar rentabilidades favoráveis a toda a massa de participantes, né? Não buscar, na verdade, trazer apenas uma... condições favoráveis para quem está gerindo esse dinheiro, né? E eu tenho que ver também como me relaciono, né? Então, a governança, ela é muito importante, né? Então, eu acho que a gente, a questão da ética, ela tem que ser disseminada nos próprios conselhos, fiscal, deliberativo, né? Não só da diretoria executiva, né? Mas todos têm que estar voltados aos padrões de ética. Muitas das nossas empresas, elas detêm ações de controle, né? E esses conselheiros, né, indicados para essas entidades, participam de empresas, até na gestão das atividades. Então, a ética, ela tem que ser disseminada também para esses... para essas pessoas também, para que possam, na verdade, trazer ética também nas empresas das quais eles fazem parte do conselho. Por isso, eu acho super importante essa discussão da ética aqui, né? Um outro ponto também é a questão dos litígios, né? A questão dos litígios é uma questão que a gente tem que olhar até como dirigente. Hoje a gente fala muito do fomento, né? Então, hoje, a Previc, ela está preocupada com o fomento, é uma preocupação do próprio sistema, né? Do crescimento, né? O crescimento vegetativo do próprio sistema, né? E essa questão do litígio é uma questão muito importante, porque ela reflete em dois pontos, que é uma preocupação da Previc e da própria comunidade dos fundos de pensão. A questão dos custos, né? É uma preocupação da própria Previc, a desoneração. A gente vê, está vendo aí, até algumas medidas, algumas instruções que estão no âmbito da desoneração. E hoje, quando você tem um litígio, ele é oneroso para o fundo de pensão, né? Porque você tem, na verdade, que tem custos administrativos inerentes, né? Contratação de advogados, as custas inerentes ao próprio processo, né? E também, por uma má informação do próprio Poder Judiciário, isso pode trazer um aumento de custo previdencial, que depois vai ser compartilhado com toda uma massa de participantes. Então, a gente tem que buscar pensar realmente nessa questão e buscar ferramentas para mitigar esses litígios. E uma questão fundamental que eu vejo, que está no âmbito também do próprio fomento, né? A hora que eu tenho litígios, isso pode comprometer a imagem da empresa, da entidade. Então, a entidade começa a se desviar do seu objetivo maior, que é administrar planos de previdência, e começa a ter confrontos com massa de participantes, representantes de participantes, sindicatos. E isso não é bom para ninguém. Para o próprio sistema, isso não é positivo, né? Então, a questão da ética, ela tem que ser disseminada, né? A transparência é fundamental. E a hora que você comunica de uma maneira transparente, você consegue também mitigar litígios. Legenda Adriana Zanotto